Leitura do livro Revolucionando Relacionamentos Certas fortalezas são mais morras disfarçadas. Aquele que teme sofrer, já está sofrendo aquilo que teme. Michel de Montaigne Uma vez eu vi uma reportagem de um homem muito pobre, sem instrução, que começou a guardar dinheiro ainda muito novo. Praticamente todo o dinheiro que recebia ele guardava debaixo do colchão. Passados muitos anos, contabilizou sua quantia e viu que estava milionário. Só que devido aos anos passados, o moeda já tinha mudado o dinheiro que não servia para nada. Aparentemente rico, mas na verdade pobre. Há pessoas que agem exatamente como esse homem, porém no campo emocional. Sofreram tanto na vida que estão guardando o coração de experiências desagradáveis. Acham que assim estão protegendo e enriquecendo suas vidas por evitarem problemas. Contudo não percebem que continuam pobres. Como no caso daquele homem pobre, A proteção excessiva os faz perder mais do que ganhar. O apóstolo Paulo nos ensina que temos armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para destruir fortalezas anulando os sofismas. Corintos 10, 4 Repare que ele não usa a expressão fortaleza. Ora, fortalezas servem para a proteção. O apóstolo Paulo diz que precisamos destruir estruturas que construímos com o objetivo de nos proteger. Sempre arrumando desculpas, achando que está sempre certo, nos sentindo magoados. Então, no entanto, existe um detalhe importante. O apóstolo também fala dos sofismas. Sofismas são ideias e raciocínios mentirosos, com aparência de verdade. Então, essas fortalezas às quais Paulo se refere, são aquelas edificadas a partir de sofismas. Isso se dá quando a pessoa, por meio de sua forma de pensar, toma atitudes que para ela estão protegendo sua vida. Só que se a proteção é baseada em uma mentira, ela continua sofrendo e sendo atacada, apesar de achar que está sendo protegida. Em seu livro, A Raiz da Rejeição, Joyce Meyer trabalha com a ideia dos muros da proteção. Ela afirma que as pessoas tentam se defender mais de feridas emocionais do que das físicas. Se você, por exemplo, estiver andando e bater seu pé numa pedra, vai, quem sabe, gritar, esfregar o pé. E, contudo, jamais vai erguer o pé e segurar com a mão, andando de uma só perna, com medo de bater o pé na pedra de novo. Você vai caminhar normalmente. Então, na verdade, sente a dor da batida, mas coloca o pé de novo no chão e segue caminhando. Emocionalmente, muitas vezes preferimos andar mancando do que se arriscar a ser feridos novamente. Então, presos nessa fortaleza, não percebemos que andar numa só perna torna a vida mais cansativa e dolorosa do que arriscar a se ferir de novo. Eu já conversei com tantos pastores que foram feridos e machucados por discípulos e pessoas próximas, ou pessoas normais, não necessariamente no ministério. E é muito triste ouvir esses pastores dizendo que têm medo de se doarem de novo e serem novamente traídos, de investirem em alguém e receberem gratidão. Por isso, estão fechados, solitários e sem ânimo para o que tinham para fazer o seu ministério. Estão sempre com os dois pés atrás, desconfiados sobre quem pode ser o próximo a lhe ferir. Se sentem protegidos na sua fortaleza de sofismas e não percebem que existem pessoas que estão se aproximando deles e precisam ser cuidadas. Pessoas que podem ajudar a sua liderança e ser cura para suas feridas. Muitas vezes, Deus usa relacionamentos sadios para restaurar feridas causadas por relacionamentos doentes. A dor muitas vezes cega a pessoa e impede de ver o bem. Ela acha que todos são iguais e por isso determina que se fechará em seu sofrimento. Porém, não percebem que essa é uma atitude muito pior. O escritor Michel de Montaigne afirmou, aquele que tente sofrer já está sofrendo aquilo que teme. Na verdade, aquele que teme sofrer, se refugia em sua fortaleza, terá nela a própria armadilha de sofrimento que procura evitar. Dar uma oportunidade para a vida tem o risco do sofrimento. Todavia, não dar essa oportunidade já é o próprio sofrimento. Gostaria muito de dizer para você que sofreu traição de um cônjuge, ingratidão de alguém, rejeição de uma pessoa próxima, ou outros tipos de feridas, que isso nunca mais vai acontecer. No entanto, ao dizer isso, eu estaria mentindo. Frustração com pessoas acontece e continuará acontecendo a todo instante. Contudo, o que eu estou me querendo frisar é que ao ficar preso em sua fortaleza, você perderá muito da vida e continuará sofrendo ainda mais, com a falsa impressão de que está se protegendo. Usando novamente o exemplo da liderança usada acima, imagine quantas pessoas que precisam de ajuda vão ficar no sofrimento por você ter se isolado. Quanto você vai sofrer por não ver seu ministério crescer e não fazer intensamente o que foi chamado para fazer? Se um amigo lhe feriu, Deus tem novas amizades para vir. Se um homem lhe feriu seus sentimentos, não tenha medo de se relacionar de novo. Não percebemos, mas muitas pessoas especiais, experiências maravilhosas da vida, ficam do lado de fora da nossa fortaleza, enquanto nos sentimos falsamente protegidos do lado de dentro. Embora traído por Judas, Jesus não tratou todos como Judas. Uma mulher não precisa tratar todos os homens como aquele que a machucou. Um líder não precisa ver seus liderados como aquele que o traiu. Essa tendência generalizadora de ver em todos o rosto de uma possibilidade de ser ferido outra vez, é o que nos leva a nos trancar em nossas fortalezas. A pessoa toma uma atitude radical, dizendo, nunca mais eu faço isso. Nunca mais me envolvo de novo. E não percebe que o trauma virou uma espécie de chefe que comanda sua vida. Alguns ainda não apenas se fecham como tentam dar um troco naqueles que o feriram, fazendo um ataque à própria fortaleza, achando que caso se vinguem, se sentirão melhor. Alimentam o ódio e o rancor. E não percebem o quanto isso machuca a si e aos outros. Às vezes fazem do seu sucesso o caminho da vingança, para mostrar que estavam certos. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está nas trevas, e anda em trevas. E não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João 2, 9 a 11 Nesse texto, se percebe que a mágoa com outra pessoa funciona como escuridão que nos cega os olhos. Como bem colocou a pastora Valnice Milhomens, quem não perdoa é prisioneiro do seu passado, perdeu a capacidade de viver no presente. Daí por isso se fere tanto, pois diante de cada atitude, ele revela a dificuldade em analisar a situação como de fato ela é. Naquele momento, ele encara o presente com os olhos do passado. Uma maneira de deixar o passado e sair da fortaleza é o perdão. Peça a Deus graça para perdoar quem lhe feriu. Não finja que está tudo bem. O fingimento é a ideia de que por ninguém saber, eu terei paz e respeito. Mas não é por ninguém saber que você não sofrerá, pois o que dói quando você sabe é ninguém mais sabe. Pode ser ainda pior. O isolamento causado pelo fingimento pode aumentar ainda mais o sofrimento, pois precisamos de conselhos e as pessoas para nos ajudar e precisam também chorar conosco, estar conosco. Muitos homens fingem que está tudo bem e não percebem que suas esposas ficam tristes por não poderem ajudar seus maridos em questões que os afligem. Na verdade, quando fingimos, acabamos deixando o copo cheio até a boca, sem que o outro saiba. Aí, por ignorância, o outro traz uma gota de problema e vemos tudo aquilo derramar sobre as pessoas que nada tem a ver com a mágoa presente. Para evitar a rejeição com os pais, amigos e outros tiveram com ele, alguns não se privam de experiências e nem procuram dar o troco por mágoa, porém procuram fazer de tudo para agradar o outro. Como disse o capítulo anterior, tentam comprar a proteção, não fazendo nada de errado. Sempre dizem sim, sim, sim. Mas isso acaba sobrecarregando, né? Na cobrança, ele se sente desvalorizado e rejeitado. Alguns usam até mesmo a própria dor para evitar que o outro o despreze. Certa vez eu conheci a história de uma mulher que mendigava nas ruas usando sua ferida para receber mais ajuda. Ela tinha um machucado na altura do tornozelo e percebia que quando esse machucado estava aberto, as pessoas ficavam mais sensíveis à sua necessidade e não rejeitavam seu pedido. Então, quando o machucado estava cicratrizando, ela usava um pedaço de faca e abria novamente para seguir tendo ajuda. Algumas pessoas estão catucando sua dor, suas feridas para continuar sendo aceitas. Usam sua debilidade como moeda de troca para sentirem as pessoas gostando dela. Isso mantém mendigas e doentes emocionalmente. Todavia, o que importa para elas é não serem rejeitadas. O salmista disse A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Salmo 73, 26 Deus é a própria verdade, não sua fortaleza de sofismas, de mentiras. Deve ser sua defesa. Ele é o advogado que nos defende no tribunal da vida. Não perca sua vida tentando se defender de coisas e permanecendo sendo atacado. Quem nos defende sabe bem o sofrimento que passamos. Como bem expressa a pastora na mensagem anterior, Jesus passou pelas mais diversas feridas emocionais. Ele foi traído por um amigo íntimo e ele respondendo disse O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Mateus 26, 23 Ele foi rejeitado. Veio para os seus e os seus não receberam. João 1, 11 Era desprezado e rejeitado dos homens. Isaías 53, 3a Até sua família o rejeitou. Seus irmãos disseram que ele estava louco. João 7, 7, 1 Foi acusado injustamente e caluniado. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam Este não expulsa os demônios, se não por Beuzebú, príncipe dos demônios. Mateus 12, 24 Ele foi odiado a ponto de dizerem Matem-o e crucifiquem-o. Foi esquecido e abandonado. Quando preso no Getsemaní, todos os discípulos o abandonaram. E um deles negou três vezes tê-lo conhecido. Traído, rejeitado, injustiçado, odiado, abandonado. Deixe quem entende sua dor, cuidar das feridas. Deixe ele ser a sua defesa. Quando Jesus foi acusado, não abriu sua boca para ficar se defendendo e atacando verbalmente as outras pessoas. O qual, quando o injuriava, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Não fique se justificando demais e falando muito para se defender. Fale o necessário. E cale confiando no Deus que julga retamente. Se você assumir as rédeas falando ou usando suas fortalezas, Deus o respeitará e não lotará. Contudo, se entregar o controle para ele, verá que o mal que você faria a si mesmo tentando se defender no que pode acontecer com você simplesmente não existirá. Perceberá que se Deus for a sua fortaleza, aquilo que fizeram contra você não vai te destruir, mas sim te ajudar. Os irmãos de José o rejeitaram. Saúl perseguiu Davi. Judas traiu Jesus. No entanto, todo o mal que outros tentaram contra eles, Deus transformou em bênçãos para os mesmos e para muitos aos quais futuramente eles se relacionariam. O próprio José reconheceu isso quando chegou ao Palácio do Egito depois da rejeição dos irmãos. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Gênesis 45, 5 Jesus é a pedra principal que alguns rejeitaram. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. A rejeição de hoje pode ser o anúncio da glória de amanhã. Quem deixa Deus o defender sabe que mal nenhum será feito pelo homem e impedirá chegar onde Deus disse que chegaria. Ame seus inimigos porque o advogado garante a você que mesmo que a traição de alguém o leve à morte, um novo dia de ressurreição brilhará ainda mais glorioso para o seu futuro. Permita que as armas do poder e amor de Deus destruam suas fortalezas, anulando toda a mentira que faz você tentar criar estruturas mentais para se defender. Não se prive de experiências novas. Não tenha medo de ousar. Deixe a mágoa e a vingança de lado. Abandone o fingimento e a autodefesa. Não use sua dor e nem tente ganhar a proteção de ninguém fazendo tudo o que ela deseja. Do contrário, você estará guardando moedas no colchão e se mantendo na mesma pobreza de sempre. Embora você ache que está rico. Encarnação O mais alto nível de amar. Nenhum sacrifício é feito por alguém com quem você não procurou. De alguma forma se identificar. O autor E se por um dia você estivesse literalmente no corpo de sua esposa? Se ao abrir os olhos você acordasse no corpo da sua companheira? Isso mesmo, um homem barbado no corpo de uma mulher. A rotina dela se tornando a sua. Será que você teria pique para preparar o café da manhã, arrumar as crianças para a escola e ainda produzir se arrumar para ir ao trabalho como ela faz todos os dias? Imagine ter que lidar com várias questões do universo feminino, algumas fisiológicas, inclusive, que jamais passaram por sua cabeça antes. Alguma coisa mudaria no seu jeito de olhar para ela depois dessa experiência? Essa história tão explorada nos cinemas se tornou uma realidade há muitos anos. Não como um homem no corpo de mulher, mas na história de um Deus entrando na dimensão humana. O nome teológico para isso é encarnação. Isso é, está dentro da carne. Esse foi um dos maiores milagres da história de Cristo. Deus em carne e osso. O Criador nasceu. O Eterno se tornou uma criança. O Onisente aprendeu uma profissão. E Deus incansável na fragilidade do corpo humano ficou cansado. Quem não sente sono dormiu na proa de um barco. O remédio para as dores da alma ficou angustiado até a morte. Temos um Deus que não apenas sabe pela sua oniscência o que você e eu passamos, mas experimentou isso na pele. Por isso temos confiança e não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, e cheguemos, pois, com a confiança do trono da graça. Hebreus 4, 14, 15 Tudo que Jesus fez pelo homem precisou que ele estivesse na pele do homem. A cura, a libertação, a salvação, o maior sacrifício de todos. Nenhum sacrifício é feito por alguém com quem você não procurou de alguma forma se identificar. Ninguém é capaz de dar a vida por alguém se não tiver na pele desse alguém. No jeito de amar o divino, só é possível se doar quando você entra na dimensão do outro. Não estou falando logicamente de mudança de corpo, mas de procurar de alguma forma entrar no universo dessa outra pessoa. quando saímos da esfera da nossa mentalidade e tentamos pensar no ponto de vista do outro, quando assim o fazemos, fica mais fácil amar e ajudar esse alguém. Você já teve a experiência de ajudar uma pessoa muito idosa? Ao ajudarmos pessoas assim, especialmente quando elas são próximas de nós, nossos avós, por exemplo, é comum que nos sensibilizemos com elas, percebemos que a mente não está mais tão ágil como a de um jovem que o corpo não tem a mesma força de um adolescente. E depois de perceber tudo isso, será que é necessário fazer um grande esforço para ter paciência com ela? Repare que o processo de se colocar no lugar do outro, pelo menos pensar a partir da sua debilidade, nos faz quase que naturalmente demonstrar compaixão e ajudar. Muitos pedem paciência a Deus para lidar com determinado tipo de pessoa, contudo não percebem que essa paciência seria dada a eles no momento em que se identificassem com o outro. A paciência e o amor são consequências naturais da vida, na vida de quem se colocou no lugar de outra pessoa. A maioria das brigas é resultado da falta de olhar o problema sobre o ponto de vista do outro. Muitos estão tão mergulhados dentro de si mesmos que não têm tempo de encarnar em outra pessoa e não se dão conta que por essa razão estão perdendo a qualidade dos seus relacionamentos. O conhecimento do outro nos leva a encarnar e nos conduz a compreender. De acordo com o dicionário, compreender significa conter em si, abranger, alcançar com a inteligência, perceber, ouvir, estar incluído ou contido. Quando somos compreensivos, contemos em nós o outro. Abrangemos, alcançamos com a inteligência, estamos incluídos e percebemos melhor o outro. Minha mãe parece um exemplo vivo do que é a compreensão. No entanto, me lembro de uma ocasião quando eu era pequena na qual essa qualidade dela me irritou. Um dos filhos de uma amiga dela veio brincar comigo e enquanto as duas conversavam, esse menino pegou, ou melhor, roubou meu brinquedo, um que eu gostava muito. Quando me dei conta do que tinha acontecido, eu fui furioso contar para minha mãe o que tinha acontecido e fiquei ainda mais furioso com a resposta dela. Ah, tadinho dele, filho. Talvez ele tenha pegado seu brinquedo porque ele é pobre e não tem brinquedo para brincar. Até mesmo quando precisamos corrigir o erro de alguém, precisamos antes compreender o outro. Quem não contém a situação, os motivos do outro, muitas vezes se perde na ação com o mesmo. Você conhece a estrutura de quem você está conversando? Conhece os porquês? Como ele está? Em vez de conhecer e compreender, muitos tentam presumir que as estruturas dos outros são parecidas com as nossas. Pensam que as necessidades, os desejos, os problemas são idênticos e consequentemente erram feio. Erram feio no trato com as outras pessoas. Tendemos até mesmo a sermos mais rigorosos com os outros do que conosco, porque sabemos exatamente em que situações estávamos para fazer algo ou não. Somos mais, amemos conosco porque conhecemos exatamente os motivos e os fatores que nos levaram a agir como agimos. Certa vez alguém disse, se estamos atrasados é porque perdemos a hora. Se for o outro é porque ele é responsável. Se erramos é porque as dificuldades eram grandes. Se for o outro é porque ele é mau caráter. Se brigamos é porque estávamos com a razão. Se for o outro é porque ele é um pavio curto. Se não falamos nada é porque somos calmos e mansos. Se for o outro é porque ele é mole e não luta porque acredita. Repare que o julgamento foi mais suave para nós mesmos, não é assim? Pois conhecemos as nossas circunstâncias, não nos colocamos no lugar do outro. O conhecimento do outro pode ser a chave, para sermos mais compreensivos e menos juízes. Prova disso é o que é muito mais fácil ser compreensivo com alguém que passa pela mesma situação que já passamos. Se passamos pelo desemprego fica mais fácil entender essas dificuldades. Se enfrentamos a traição entendemos o traído. Se fomos abandonado, abandonado sabemos consolar o abandonado. No entanto, mesmo que não tenhamos passado por determinada situação, podemos em algum momento encarnar e pensando nas dificuldades que temos em outra área. a primeira parte desse livro que estabelece a realidade intrapessoal nos ajudará muito a entender essa esfera. Quem se relaciona precisa entender que as pessoas são uma folha em branco. quando chegam até nós todos possuem um histórico de vida. Esse passado estabeleceu raízes e essas raízes geraram frutos. Julgar e condenar pessoas apenas pelos frutos vai impedir você de ajudar as mesmas a lidar com suas raízes com a sua história. Teresa de Calcutá disse se você julgar as pessoas não terá tempo para amá-las. Se você julgar alguém que tenha complexo de inferioridade dizendo que ele é passivo terá dificuldade de ajudá-lo a lidar com a desvalorização de si o que leva à passividade. Se julgar alguém com complexo de superioridade como arrogante não terá paciência para ajudá-lo a enxergar que o que ele mostra como força é uma fraqueza. Eu confesso que já tratei mal algumas pessoas simplesmente por saber a ação errada delas. Confesso também meu profundo arrependimento ao ter a oportunidade de sentar e ouvir as suas histórias e perceber que apenas julguei sem conhecer as raízes daquele fruto. Mudei minha postura com as mesmas até mesmo na forma de corrigi-las pois eu percebi que não há como a exigir. Existir um novo fruto sem que nasça outra raiz. Até quando seremos tão maturos a ponto de apenas lidar com as ações das pessoas e não das nossas? é incrível a tendência que o ser humano tem de filtrar a sua percepção das pessoas e da vida pelo estado físico ou emocional em que se encontra. Quando está desanimado a aula é chata. No dia em que você está cansado sua tarefa se torna ainda mais cansativa. Caso esteja estressado tudo o que faz a sua volta lhe irrita. Chega-se engraçado perceber que nos dias em que fisicamente e emocionalmente a pessoa está bem nada disso abordado é realmente ruim para elas. Todos nós recebemos notícias ruins e passamos situações desafiadoras. Quando isso acontece logo percebemos nossas emoções como florescem. É fundamental controlá-las. Devemos lidar com elas desabafando ou simplesmente tendo uma boa noite de sono e uma alimentação que refaça nossas energias. Entregar a situação a Deus e procurar descansar. É bom nos conhecer e frear a nós mesmos em emoções que sabemos que vão atrapalhar a conversa com o outro. Pois nosso estado pode exagerar algo que na verdade é muito simples. Depois de lidar com nosso próprio estado é importante conversar com as pessoas e saber o seu estado físico e emocional em que se encontram. Antes de conversar algum assunto complicado com as pessoas pergunta como foi o dia delas se elas dormiram bem se teve alguma notícia chata. são coisas simples que vão nos ajudar a encarnar na pessoa e na situação que ela está e evitar circunstâncias desagradáveis. Quando dou aula muitas vezes tive uma semana de viagens ministrando conferências e sem dormir bem. Cansado físico e emocionalmente assim tenho compromisso de lecionar. Como é normal em sala de aula às vezes percebemos um ou outro aluno conversando ou com uma postura de desinteresse nessa hora a vontade que vem é de ser muito duro. Isso porque o meu físico e o emocional estão à flor da pele sem pensar no que passa o aluno. Para evitar uma reação baseada em como eu estou nesse pensamento de injustiça eu faço um exercício mental que tem me ajudado muito. Eu penso será que o aluno está bem? Será que a postura de desatenção tem a ver também com uma noite mal dormida e uma série de compromissos ou situação econômica que o tem atrapalhado? Onde estiver o vosso tesouro aí estará também o vosso coração. Mateus 6, 21 Essa frase dita por Jesus nos ensina muito bem que o endereço do nosso coração é o mesmo daquilo que nós mais valorizamos. Investimos nossa atenção tempo, dinheiro energia naquilo que possui nosso coração. Entendido isso me deixe dizer de outra forma o que Jesus disse Onde estiver o que você mais valoriza aí estará a sua atenção tempo, dinheiro e energia. Faça esse teste consigo mesmo pense em que sua atenção tempo, dinheiro e energia estão mais concentrados. Se você gosta de comprar muitos livros e costuma passar muito tempo lendo por exemplo é porque a leitura é algo que você valoriza. Caso você seja um daqueles que assiste todos os jogos da série B no estadual todo santo dia assiste o jornal esportivo provavelmente dá muito valor ao futebol. Talvez você note que boa parte do seu tempo é investida em conversar com as pessoas ao seu redor e isso significa que você valoriza os relacionamentos que tem. Vale a pena fazer essa reflexão. Você perceberá que dá muito valor a certas realidades do que já havia se dado conta. Também poderá notar que algumas áreas que pensava que era muito importante para você talvez não seja. faça outro exercício pense em alguma pessoa que convive com você agora tente perceber no que ela mais investe atenção, tempo, dinheiro e energia. Provavelmente irá notar que ela não possui o mesmo sistema de valores que você ainda que ela compartilhe alguns valores contigo dificilmente compartilhará todos. Além disso existe a possibilidade de que ela valorize determinadas áreas em graus diferentes. Talvez ela seja do tipo que gosta de ler mas que prefira muito mais comprar um par de sapatos novos a ler um livro. Pode ser que ela assista alguns jogos mas não quer saber as notícias de todos os times europeus. Se você achar pela pessoa valorizar e desvalorizar coisas diferentes das suas ela está errada então você já tem um grande problema. Precisamos aprender a lidar com as diferenças e não demonizá-las. Se você respeitar a perspectiva do outro e se abrir para aprender algo com ele vai crescer e ajudar a outra pessoa. Minha esposa por exemplo valoriza a arrumação da casa sua atenção à desarrumação é natural porque isso é importante para ela sua energia para arrumar é facilmente depreendida. Então confesso que para mim isso não é algo que eu valorizo por isso não invisto tempo e energia em fazer o mesmo sem forma e na verdade deixa eu ver aqui só que por saber que ela valoriza isso eu respeito. Caso você repare que a pessoa com quem você convive não valoriza o que você valoriza pegue leve no jeito que você vai cobrá-la. Não adianta esperar que a pessoa invista o mesmo tempo e energia em uma atividade que você valoriza não vai valorizar tanto quanto você. Por outro lado se você percebe que alguém cobra que você valorize alguma área ou pelo mesmo participe mais de certa atividade faça um esforço. Aprenda sobre a importância daquilo para aquela pessoa. Isso pode gerar um nível de tesouro em você e assim seu coração se inclinará mais àquilo. Se ele gosta de futebol assista um pouco com ele. Ela gosta de sua companhia no filme? Veja um pouco do filme com ela. Davi se esforçou numa viagem de dias para trazer a Arca da Aliança de volta para Israel. Errou perdeu um homem na tentativa mas depois conseguiu trazer aquilo que era símbolo da presença de Deus. Quando chegou a Israel ele dançava de tanta alegria porque tinha conseguido. Sua mulher entretanto em vez de se conectar com o tesouro do seu marido ficou distante na janela apenas observando e criticando a postura de Davi. Os dois tiveram uma briga séria porque Mikal sua esposa em vez de se conectar com aquilo que gerava alegria para o marido o criticou. Muita gente reclama do que o outro faz do que o outro gosta porém não procura na medida do possível se conectar com o outro e respeitar o que ele gosta. Caso não consiga valorizar certa área no mesmo nível do outro pelo menos assuma uma boa postura de respeito quanto a isso. Minha esposa é muito mais comunicativa e social do que eu então gosta de estar com pessoas e eu sou mais caseiro e em vez de brigar sobre isso resolvi participar mais dos eventos sociais como ela como ela gosta. Eu não tenho palavras para dizer como eu cresci em relacionamentos interpessoais por me permitir valorizar e envolver naquilo que ela valoriza. Por outro lado também percebi uma compreensão quase que natural da parte dela quando realmente quero estar sozinho. Eu lembro que enquanto namorava minha esposa eu tinha algo que nela que me irritava muito. Por ser romântico eu adorava olhar nos olhos dela e dizer o quanto era linda. Nesses momentos de romance ela nunca muitas vezes desconversava eu ficava chateada mas nossos relacionamentos mudam quando entendemos os valores do outro quando percebemos que valores diferentes atraem corações para lugares diferentes. No momento em que compreendemos nossas diferenças crescemos. Quando respeitamos nossas diferenças com o outro abrimos espaço para aprender com elas e nesse ambiente de encarnação relacionamentos ainda amadurecem. Quando conhecemos as raízes de rejeição o estado emocional e físico os valores e as responsabilidades do outro podemos compreendê-los melhor. Assim imitaremos a Jesus no processo de se identificar com o ser humano em carne na pessoa que está próxima de você. Tente enxergar o mundo como ela entre na sua pele quando fizer isso perceberá que nenhum sacrifício será grande demais quando o propósito é abençoar alguém com quem nos identificamos. e aí o